Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria do Natal fecunde o coração de cada um de nós. Seja uma luz resplandecente no seio de sua família. E seja uma estrela indicando o caminho novo para o tempo novo que a nossa sociedade precisa encontrar como saída. Particularmente nesta experiência bonita, é importante colocar Deus no centro de nossas vidas. O tempo do Natal chegou para todos nós como bênção, porque Ele, Cristo, veio ao nosso encontro, está no meio de nós. Seja esse tempo um tempo de graças, de bênçãos, fecundados todos nós pelos horizontes bonitos, do tempo bonito que estamos vivendo, o ano santo, extraordinário da misericórdia. A misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro nos fortaleça e nos inspire para que possamos ir ao encontro uns dos outros. Escutando a palavra santa agora, nesta hora bendita, ao redor da amada Mãe Maria, por ela inspirados, esta palavra nos interpele e abra o nosso coração para Ele, Cristo, o Senhor de nossas vidas. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Amado irmão, amada irmã, na alegria bonita deste tempo do Natal, que estamos celebrando, estamos na oitava do Natal. Hoje, juntos, concluímos a contagem do ano civil de 2015. Todos nós somos chamados a nos preparar. Não vamos fazer simplesmente festas exteriores, fazer algazar ou barulho que apenas externamente produzem efeito. Vamos nos preparar, sobretudo, interiormente, dedicando um tempo de silêncio à paz, um silêncio para escutar Deus. Vamos nos preparar, sobretudo, com novos propósitos. Sobretudo, porque somos chamados a dar testemunho. E o mundo que nós queremos diferente, melhor, mais organizado, na justiça e no amor, este mundo depende do testemunho de cada um de nós. A figura de João Batista nos lembra exatamente este testemunho. O testemunho que nós somos chamados a dar. Não podemos apenas distribuir responsabilidades para os outros. Olhando a nós mesmos, no exercício de nossas responsabilidades, como família, como igreja, como segmentos da sociedade, nós precisamos qualificar o nosso testemunho. E o nosso testemunho se qualifica, a palavra de Deus nos mostra, na medida em que nós recebemos a Ele, Cristo, quem o recebe, se capacita diferente, porque ao recebê-lo, recebe em si a força do amor, pois só o amor de Deus nos capacita diferente para sermos na altura de uma palavra que abre novos caminhos, que devolve a esperança e que nos faz exercer com competência aquilo que é a nossa responsabilidade. João dá testemunho, clamando, este é aquele de quem eu disse o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. É Cristo. A este Cristo que nós celebramos porque está no meio de nós, na alegria do Natal. se quisermos então construir um tempo novo, o tempo novo que vamos construir, conseguiremos na medida em que colocarmos a Ele no centro. Pois de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Se a lei vem por Moisés, como a palavra de Deus nos lembra, a graça e a verdade nos vem através dele, Cristo, porque Ele viu a Deus o Pai, o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai e nos dá a conhecer o que nós precisamos está na intimidade do Pai e a intimidade do Pai nós só acessamos por Ele, Cristo, esta intimidade misericordiosa que nos transforma. termino na alegria de desejar a você e a sua família um ano novo abençoado, celebrando amanhã o Dia Mundial da Paz e, sobretudo, assumindo o compromisso de termos um coração da paz, termino lembrando aqui São Leão Magno em um dos seus sermões. Enquanto adoramos o nascimento de nosso Salvador, vamos celebrar também e pedir a Deus a graça de um novo nascimento para nós. A geração de Cristo é a origem do povo cristão. O Natal da cabeça é também o Natal do corpo. Nós somos corpo de Cristo. Embora cada um tenha sido chamado num momento determinado para fazer parte do povo do Senhor e todos os filhos da igreja sejam diversos na sucessão dos tempos, todos os fiéis, saída da fonte batismal, todos os fiéis na sua totalidade, crucificada com Cristo na sua paixão, ressuscitada na sua ressurreição e colocada à direita do Pai na sua ascensão, também nasceu com Ele neste Natal. Vamos nascer de novo com Ele, com propósitos novos, revendo a nossa vida e, sobretudo, fazendo do nosso coração um coração da paz por gestos de misericórdia. Amado irmão, amada irmã, iluminados e interpelados por essa palavra santa de Deus que amorosamente nos conduz e é luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiando na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos agora nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. não nos esqueçamos de orar agora por aqueles que precisam mais e que nos pedem orações. Oremos pela paz para que o tempo nosso seja de promoção da paz. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Mãe da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos sustente na vivência do ano santo da misericórdia e nos encha de sabedoria permanecendo conosco para sempre Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra a gente mineira